Música Nós chegamos agora no décimo nono domingo do tempo comum Continuamos com o evangelho de Mateus E hoje nós temos alguns eventos relevantes O evangelho começa dizendo que quando Jesus tinha acabado de dar de comer para aquela grande multidão Ele diz para os discípulos, ordena, peguem as barcas e vão embora João, explica um pouco o que aconteceu O povo correu atrás de Jesus e queria fazê-lo rei Queria fazê-lo rei E Jesus despacha os discípulos, sobe para a montanha E passa praticamente a noite toda em oração Ele devia estar meditando sobre acudir o povo Sobre aquilo que os romanos conheciam bem Você quer governar, você dá pão e dá circo E dá divertimento E dá festa É divertimento violento Porque eram os gladiadores Eram jogar escravos cristãos para os leões Então Jesus vai se encontrar com o pai E os discípulos pegam os barcos e vão atravessar para outra margem E aí diz que na quarta vigília Os romanos A primeira vigília era das seis da tarde às nove da noite A segunda das nove até meia-noite A terceira vigília até as três da manhã A quarta era a última Já quando a madrugada estava chegando E o que acontece? Os discípulos não conseguiam tocar para frente os barcos Porque o vento era contrário E Marcos diz que eles remavam E não saiam muito do lugar Não saiam muito do lugar E deu uma tempestade Se alguém já pegou tempestade no mar Ou mesmo num rio grande Num lago Sabe que é um desastre E você tem que correr para a margem Para não afundar Então eles estão naquelas As ondas altas O vento contrário E aí Jesus vem caminhando Vem caminhando E a reação deles Naquela bruma da madrugada Começaram a gritar Assustados Com medo E Jesus disse Sou eu Sou eu Coragem E aí Pedro sempre afoito Fala Ah senhor Se é o senhor mesmo Fala para eu ir até aí Andando na água E lá foi o Pedro Tirou as vestes E se meteu na água Andando Mas com aquela ventania Contra Ele teve medo Duvidou E começou a afundar E aí ele gritou Salva-me senhor E Jesus Fala para ele Que ele tinha pouca fé Mas assim mesmo Ele estende a mão Segura O Pedro E traz E levou os dois Para o barco O que esse episódio Diz para nós Diz algo muito importante A tempestade É um É um sinal Do que a gente está vivendo O vento contrário E a gente Remar contra a corrente É a experiência De quase todas As nossas comunidades E o vento adverso Não é só de fora Não é só de fora De uma sociedade Que Desviou do caminho Que está pregando o ódio Mas é de dentro também É de dentro também Gente que rema contra Que grita contra o Papa Francisco Que diz que Jesus Não socorria Quem tinha fome Não curava os doentes Quer dizer Tem umas loucuras Andando por aí E o que que Jesus Propõe Ele propõe Que a gente tenha Confiança Que tenha coragem Que a gente Não largue as mãos Uns dos outros E caminhe Com esperança E com fé O Evangelho de hoje É assim Ainda que haja tempestade Ainda que haja vento contrário Nós continuamos Seguindo Jesus Que é o nosso guia Que é aquele que nos Abre horizontes E diz sempre pra nós Não tenham medo Coragem meus irmãos Coragem meus filhos Porque Deus É aquele que tem a última palavra E nós somos Com ele Nós podemos mudar Nós somos fortes Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que é o nosso guia